Oi gente, o Diogo Maynard passou um vexame histórico, histórico no Manhattan Connection. Teve seus argumentos rebatidos pelo advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que foi erroneamente apresentado como advogado do Lula, coisa que não é verdade, ele nunca divulgou profissionalmente pelo Lula, isso nunca aconteceu. E o Cacai rebateu os argumentos do Diogo Maynard, que foi ficando cada vez com mais raiva e cada vez mais desequilibrado, até que o Cacai no final da entrevista deu uma cutucada no Diogo Maynard, que perdeu completamente as estribeiras e partiu para ofensas de baixo nível. E eu vou mostrar esse vídeo aqui no canal, assistam só. Quando você faz o que você gosta, quando você critica quem você quer criticar, quando você tem a coragem do enfrentamento, por exemplo, o Moro era um redinho da cadeia, e eu dizia, vai cair. Quando você tira o redinho da cadeia, você fica jovem. Olha aqui, você absolve... Eu gosto... Você absolve ou condena esse programa? Final, palavra final. Você absolve ou condena esse programa? Não! Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, faz parte. O humorista, o humorista que tem mal-humor é tradicional. Agora que tem mal-humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia. Como diria o Lavo de Carvalho, o... Boa noite, boa noite. É, Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, ele não deve talvez ter clareza, né? E aí ele comprovou a fala do Cacai, né? Que é a fala da falta de inteligência, né? Que quando você leva uma finetada dessa e você cita o Lavo de Carvalho, como diria o Lavo de Carvalho, e você parte para a ofensa tão baixa, tão pequena, tão... que te diminui, que te leva a um lugar de ser parte do lixo, né? Intelectual da humanidade, né? Que faz... do qual o Lavo de Carvalho faz parte, né? Você se iguala a ele, né? E você... não que o Diogo Mainardi fosse muito diferente, mas ele demonstra, ele dá razão. É muito interessante. E ele não percebe que dá razão ao Cacai. Isso é realmente... isso é realmente fascinante. E mais do que isso, ele mostra que não tem nenhuma dimensão democrática, né? Não é capaz de divergir sem respeitar. Eu queria destacar para vocês que ontem eu participei de uma live no canal Alberto Carlos de Almeida e que nós tivemos... vocês podem assistir a live... divergências. Nós tivemos pensamentos divergentes. Mas o Alberto Carlos de Almeida me tratou de forma respeitosa. Mais do que isso, recomendou que as pessoas fizessem meu curso sobre Marx. Mas, apesar da divergência, reconheceu a minha formação, meu conhecimento e tal. E demonstrou e colocou questões que, inclusive, me fizeram pensar, que me fizeram refletir, que me levaram a exemplos que talvez eu não teria colocado se ele não tivesse problematizado a questão. Isso, em vez de empobrecer o debate, a reflexão, enriqueceu o debate, a reflexão que a gente estava tendo ali. E ter uma pessoa que pensa um pouco diferente e que coloca questões por um outro ângulo força a gente a refletir, a pensar, a trazer outros exemplos. E foi isso que eu fiz na minha conversa com o Alberto Carlos de Almeida numa live que eu participei ontem. Numa live respeitosa em que a gente tratou do assunto, não é? E que a gente, em alguns momentos, debateu questões, sem nunca perder de vista a dimensão democrática, a perspectiva de que a democracia se faz com pessoas que pensam de forma diferente. E eu vejo, às vezes, que alguns seguidores meus, teve até uma seguidora que disse que ficou arrasada quando teve uma pequena divergência, que, na verdade, é muito menor do que ela pode imaginar, porque eu não questionei eticamente os servidores da Anvisa, não é? Eu estava fazendo um questionamento sobre a direção, sobre o envolvimento político nacional, sobre pressões internacionais, e isso talvez não tenha sido muito bem compreendido, mas uma pessoa não deve ficar arrasada ou triste por divergir em relação a uma interpretação de questões complexas. A gente tem que ter maturidade. É importante que a gente compreenda que nós vamos sempre ter nossas divergências. E eu não espero nem um pouco dos meus seguidores, que eles sempre concordem comigo. Aliás, se sempre concordassem, eu ficaria muito preocupado, porque eu, como professor, como docente, como pessoa que tem uma formação de divulgação do conhecimento, e estou debatendo questões polêmicas, eu espero que as pessoas tenham um pensamento divergente do meu. Eu só espero também que as pessoas, ao ter a divergência, procurem tentar entender a minha forma de pensar, eu vou tentar entender a forma de pensar delas, e nós vamos, eu espero, nos respeitar na divergência, porque é assim que se constrói um diálogo democrático mais profundo, mais adequado, mais enriquecedor. Nós não precisamos perder o nosso respeito um pelos outros, porque nós temos opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. A formação de pontos de vista distintos, ela se dá por causa de formação, por causa de ângulo de análise, e nós, inclusive, podemos com o tempo modificar nossos pontos de vista. Eu citei durante a live com Alberto Carlos de Almeida, que eu não era um defensor, até poucos anos atrás, da renda universal de cidadania, e eu li um texto de anos, várias facas, que eu mudei de ideia. Um texto. Um texto bem embasado, bem argumentado, com evidências. Eu já estava meio que na dúvida, na época que eu li o texto, é verdade, eu já estava naquela época mais suscetível àqueles argumentos, porque eu já estava estudando e lendo e assistindo palestras sobre isso, mas aí aquele texto, daquele economista grego, fez a minha concepção se alterar. E eu acho ótimo a capacidade da gente de mudar de ideia. Até conhecer os textos e o trabalho do Richard Wolff, eu não era um entusiasta da democratização dos espaços de trabalho. Eu sempre fui entusiasta da democracia e da democratização. Mas essa dimensão de democratização dos espaços de trabalho, na forma e no ângulo que é defendido pelo economista Richard Wolff, eu não defendia. Aí eu conheci esse economista, conheci através dele outros textos e mudei de ideia. Isso é fundamental, o amadurecimento. Já o Diogo Mainardi, nada mais é do que alguém que mostra o pior lado do debate político. Um debate político autoritário, um debate político que qualquer pessoa que diverge dele necessariamente é defensor de bandido, de criminoso, que ele criminaliza o debate, ele esculhamba o seu oponente, mas aí ele mostra, quando ele sente a necessidade de fazer isso, toda a fragilidade dos seus argumentos. Porque a partir do momento que você não consegue debater com argumentos, que você é obrigado a partir para ataques pessoais, como faz o Alavo de Carvalho, você mostra a enorme fragilidade argumentativa que você tem, você mostra a incapacidade que você tem de contra-argumentar dentro do espectro da democracia. Você é obrigado a recorrer a falácias. E é isso o que o Diogo Mainardi faz o tempo todo. Falácias ad hominem. Sempre atacando seu interlocutor e, muito poucas vezes, tendo qualidade para atacar o argumento contrário ao que ele pensa. Ao fazer isso, ele não só passa vexames históricos como esse, mas ele contribui para empobrecer o debate. Espero... As pessoas que divergiram de mim não me ofenderam. Mas, em geral, tiveram algumas alfinetadas, mas não chegaram a ofensas. Mas espero que as pessoas que vieram a divergir de mim no futuro, que se esforcem para tentar compreender o meu lado e entender que a divergência é algo natural da democracia. Não é um grande problema. Nós não precisamos ficar chateados com a pessoa quando nós divergimos. Nós podemos entender que faz parte do processo de reflexão e podemos aprender e mudar de ideia. E se você tiver bons argumentos, você pode até fazer eu mudar de ideia. Eu mudei de ideia em relação a muita coisa nos últimos 10 anos. Fui aprendendo e modificando minhas posições. Mas fui me tornando até mais de esquerda, mais defensor da democracia, mais defensor do conhecimento científico, mais defensor até do que eu já era, do processo de democratização como uma via de transformação da sociedade e como um modelo para a gente caminhar em uma outra direção. Mas detalhes e aspectos foram se alterando. Enfim, eu utilizei esse vexame histórico do Diogo Mainardi para passar para vocês essa reflexão. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Espero que você, se gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe até se torne membro ou apoiador do canal. Tem grupo de membros no WhatsApp para os apoiadores. É só entrar em contato comigo via e-mail. E se você gosta muito do que a gente faz, se inscreva no curso introdutório sobre o pensamento de Marx, divulgue esse curso em suas redes sociais, traga pessoas para fazer o curso, para a gente caminhar para uma reflexão que supera visões maniqueístas, visões binárias, certo e errado e a realidade é só isso, quando a realidade é muito mais complexa do que isso, que supera visões maniqueístas, de que de um lado está todo bem, de um outro lado está todo mal. Vamos ver a realidade de uma forma mais complexa, mais multifacetada, com múltiplas nuances, e que permite a gente perceber o estudo criterioso, essas diferentes múltiplas nuances, para a gente não fazer julgamentos que deixam de levar em conta aspectos da realidade. Eu acho isso muito importante, gente. E torço para que vocês divulguem o meu curso nesse sentido. E se tiverem curiosidade, assistam minha live com Alberto Carlos de Almeida, que vocês vão ver que a gente diverge, mas diverge democraticamente, com respeito e com consideração pelos valores da democracia, que é muito importante. O bom debate, ele enriquece. O debate pobre, ele empobrece e demonstra a fraqueza daqueles que mais empobrecem o debate, que é o caso da atitude do Diogo Mainardi. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.